Então, conforme comentado na aula anterior, a aula de hoje é referente à criação de máquinas virtual, criação de uma VPS através do portal Azure, onde você conseguiu aí, que eu demonstrei, você conseguiu crédito gratuito, inclusive se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aí no card o vídeo anterior, onde eu demonstrei como criar uma conta, onde você consegue usar aí para um período de 12 meses gratuito através do portal Microsoft Azure, você consegue ativar, poder usar aí 12 meses gratuito, onde vai estar disponível aí R$ 1.000,00 para você usar aí de máquinas virtuais, tá? Então, se eu for aqui, eu vejo que ainda tenho crédito de R$ 1.014,00 gratuito, então, por período, tenho 12 anos para poder usar esse crédito, né? Então, o conteúdo de hoje, eu vou criar uma máquina virtual, você vai saber aí, aprender como criar uma máquina virtual, e vamos acessar essa máquina virtual, tá? Vou demonstrar na prática como acessar, né? Só que antes de começar o conteúdo, gostaria de só acertar você para se inscrever no canal, ativar o sininho, toda semana eu publico vídeo relacionado à tecnologia, eu seguro a informação. Se você ativar o sino, quando publicar conteúdo, você já vai receber notificação, tá? Vou deixar aí na descrição o cupom de alguns cursos que eu tenho publicado, tá lá no site da UDM, tá? E se você acessar o link que eu vou deixar na descrição, o link jp.itsec.com barra cupons, você vai conseguir descontos ao curso relacionado à segurança ofensiva, né? Onde você vai compreender e aprender como funciona na prática um ataque hack, tá? E também de programação Python, você vai estar apto a criar aí a automação de processos, criar um robô de automação para automatizar tarefas, processos que você executa aí diariamente, repetindo. Então aqui, ó, eu estou no portal.esure.com, aqui tem todos os serviços da Esure, né? Que se eu clicar aqui em mais serviços, quando você vai aqui, ó, no painel inicial, tem aqui, né? Mais serviços, você pode clicar, você vai ver todos os serviços que vai estar disponível aqui através do portal Esure, né? E o que a gente vai trabalhar hoje é com máquinas virtuais. Vou clicar nesse aqui de máquina virtual e vou criar uma máquina virtual, demonstrar passo a passo como criar e acessar essa máquina virtual, né? Então eu vou clicar aqui em criar, máquina virtual do Esure, né? Então é justamente máquina virtual do Esure, que é uma VPS na nuvem. E aqui, tem aqui o nível básico, onde você está usando aqui, né? Assinatura free trial, trial, né? E aqui os grupos, eu vou deixar aqui, ele vai criar automaticamente, mas se eu quiser criar um grupo, eu poderia clicar em criar, né? Posso clicar aqui em criar ou colocar um grupo aqui, por exemplo, de VPS e vou dar um OK. Então eu vou usar esse grupo VPS, né? O nome da máquina, eu vou colocar o nome da máquina, qual que é o nome da máquina que eu quero, né? O nome da máquina virtual, eu posso colocar o nome dela de TI, né? Qual que é o nome da máquina virtual do TI? Aqui é a disponibilidade, região, que tem aqui, é o recomendado, né? Você pode escolher aqui qualquer uma dessa região que está disponível aqui. No meu caso, eu vou pegar o USA, né? Isto, USA. Eu vou pegar isso, zona de disponibilidade, Zona 1, que eu vou deixar a zona de disponibilidade mesmo, né? Separa fisicamente o recurso em uma região do Ezra, né? Vou deixar isso. Zona 1, eu vou deixar o Zona 1 mesmo indicado, né? Tipo segurança, né? Então aqui vai ser a computação virtual de inicialização confiável. E a imagem, qual a imagem que eu quero subir, né? Aqui tem várias imagens aqui, eu tenho Ubuntu, Tem aqui Ubuntu, versão 20.04, 22.04, SUS e Linux, Red Hat, Oracle, Debian, Tem um Windows, né? O Windows 7 da 2022, né? Eu posso pegar esse Windows 7 aqui, ó, 2022, por exemplo. Deixa eu ver aqui, o Windows 7 de 2019. Eu poderia pegar o Ubuntu, né? Simplesmente o Ubuntu. Então, tá falando aqui do Windows 7, se eu tentar pegar aqui, Tá falando aqui, não há suporte para a M64 com a imagem selecionada, né? Então eu vou pegar aqui o Ubuntu, 22.04, Vou pegar esse, né? Eu vou deixar ele aqui, ó, pra 64, né? E o tamanho. Aí você pode ver aqui, ó, Ele tem aqui um gig de memória, Você vai pagar R$38,74 por mês, E ele tá dentro do serviço, É, do serviço gratuito que eu tô usando. Se eu pegar qualquer um desses outros aqui, ó, Ele vai tá fora do serviço, né? Do serviço gratuito. Então, eu posso pegar esse daqui, Pra serviço gratuito, né? Então aqui, eu posso habilitar a hibernação. Não vou habilitar, É, chave pública, SSH. Eu vou colocar uma senha do SSH, Eu vou criar uma senha aqui, ó, Um usuário. Eu vou deixar o usuário com o nome de Josué, E a senha eu vou colocar uma senha aqui, ó. E vou confirmar essa senha. Beleza. Cliquei a senha. E aqui, eu vou permitir porta selecionada, E selecionar a porta. Após que eu quero acessar, É a porta 22, né? Então, vou deixar só ele. Se eu quiser habilitar a porta 43 e 80, Eu posso, mas eu vou deixar só 22, Que é de onde eu vou acessar, tá? Aí tem a bênção avançada também de discos. Se você quiser ver a questão de disco, Vim aqui em disco aqui, né? Deixa eu voltar aqui no básico. O básico já tá do jeito que eu quero. E posso ver aqui a questão de disco. Então, aqui eu posso ver o tamanho do disco, Que é 30GB, né? Aí tem aqui a 64GB, PCI, qualificado para a camada gratuito, né? Eu posso usar isso, Mas eu vou usar o 32GB. 32GB que apareceu essa mensagem louca aqui. Eu vou deixar 32GB mesmo. Eu posso cartografar no host, né? Só que ela não é selecionada para a versão gratuita, Então, eu não consigo cartografar. E ele é um tipo de disco de S1 SSD, né? Ele é bem melhor do que o HD, Porque em termos de velocidade, né? Então, eu vou deixar o SSD mesmo. Gerenciamento de chave. O chave que o programa é gerenciamento pela plataforma, Beleza. Habilitar a compatibilidade com o disco, Isso aqui eu vou deixar para lá. E posso ver aqui a questão de redes também. É... Tem aqui, né? Rede virtual, né? Eu poderia criar um novo aqui. Eu vou deixar esse nome mesmo, Porque ele pega o nome do... Essa rede que ela pega o nome da máquina, né? TI-Subnet, né? Eu vou deixar assim mesmo. A subnet é um 10.3.0.0 barra 24, Que é a máscara, né? Que é a subrede. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo. E o novo IP, né? Que é o IP público, né? Eu poderia criar também. Grupo segurança. Eu poderia colocar o avançado, né? Vou deixar assim mesmo. Ou poderia colocar o básico, né? Então, aqui selecionar a porta de entrada, Que é a porta 22, né? Então, eu poderia habilitar isso aqui. Excluir o IP público e a NIC quando a VM foi excluída. Eu posso habilitar isso aqui. Então, aqui já tem uma notificação que falando. Isso para me tirar aqui todos. Os endereços IP acessam a sua máquina. Então, você habilita isso aqui. De qualquer máquina que eu tiver. Ela vai permitir a conexão na porta 22, né? Habilitar a rede acelerada. Isso aqui não tem a permissão para habilitar isso. E a opção de balanceador de carga, né? Tem nenhuma. Eu posso usar aí o balanceador de carga da Azure, né? Isso é bom, mas para quando você usa a aplicação, né? Então, a aplicação pode usar aí um balanceador de carga, né? Para não sobrecarregar o servidor. Tem aqui gerenciamento. Se assinatura... Se assinatura é protegida pelo plano básico da Microsoft Defender para a nuvem, né? Habilitar aí de teste gerenciamento é atribuído pelo sistema. Eu poderia habilitar isso, mas eu vou deixar assim no dia que está. O backup também para poder de usar. E vou aqui próximo. Monitoração. Habilitar a regra de alerta recomendado. Só que aí eu tenho que configurar uma regra, né? E eu não quero configurar. Porque se eu habilitar aqui, vai aparecer uma opção aqui que eu tenho que ficar habilitando. CPU, é disk, né? É enviar e-mail função, enviar e-mail, né? Notificar a minha. Então, isso aqui eu não vou mexer, não. Isso aqui eu vou desabilitar. Diagnóstico está habilitado. É comunidade, né? E integridade. Isso aqui não tem que dar que está importante. Mas eu não vou mexer com integridade, não. Tem que ir avançado. E tem aqui de marcas. Também não vou mexer. Tá bom. E é isso. E eu vou, então, alteração para definir a seleção. Já fez. Beleza. Então, aqui agora eu vou revisar e criar, né? Que vai nessa última opção aqui. Que é uma criação bem simples, né? E aqui ele mostra que o valor por hora, né? Que está sendo cobrado. Se eu usar aqui essa máquina uma hora, ele vai ser descontativo aloquial, né? Para não ativar no telefone. Não precisa. Então, aqui está a validação de aprovação, né? Que é o básico, né? Gratuito, né? Então, eu vou clicar aqui em criar. Então, ele já vai criar aí a minha VPS, né? Implantação em andamento, né? Tem que aguardar. E aqui tem o horário de início, né? Da implantação. Se eu quiser cancelar, não. Que estiver implantando, não. Eu posso cancelar. Tem a opção de cancelar. E aqui ele criou os detalhes da implantação, né? Que ele criou aqui o... O Virtual Machines, né? E o Network, Interface Network. Ele está criando, né? E esses três últimos aqui já criou. Que é o Virtual Network, Network Secure, e o... E o público IP, é o público IP, né? IP público, né? Beleza. Já criou a máquina. Então, a implantação já foi executada. Então, eu posso voltar aqui. Eu vim aqui em página inicial. E eu vejo aqui, ó. Em máquina virtual. Vejo aqui que já tem uma máquina com o nome do TI, né? Basta só clicar nela. E aqui já está a minha máquina, né? Está a minha máquina. É... O estado dela está a execução, né? O local. A assinatura, né? É... Ter aqui o sistema profissional. É a memória, né? Quanto giga de memória. E o IP público, né? Esse IP aqui, através desse IP que eu consigo acessar essa máquina, tá? E tem o IP privado também, que é o IP interno dela. Local. Local IP, né? IP local. Aqui tem o nome do computador, né? E, então, é... Eu posso parar essa máquina. Posso reiniciar ela por aqui. Posso excluir, né? Posso atualizar, né? Posso abrir pelo celular. Eu vou acessar essa máquina aqui, ó. Eu vou acessar essa linha que a gente usou o Puri. Puri, né? Para poder acessar o ISH. Então, eu já tenho um Puri instalado aqui. Se você não tiver, basta você acessar o site que baixar por... Porém. Clicar mais. Esse site aqui, ó. Puri.org. Clicar aqui em download e fazer o download dele, tá? Como eu já tenho, eu não vou baixar, não. Porque eu já tenho o salvo aqui. Ele é bem leve, tá? Então, eu vou agitar aqui em Puri. É esse aplicativo aqui, ó. Vou escutar. Inclusive, eu já tenho aqui um... Deixa eu agitar aqui. Já tem algum salvo aqui, ó. Então, eu vou pegar esse IP aqui, ó. Eu vou copiar ele. E vou... E vou voltar aqui no Puri. E vou salvar aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí, eu gosto de salvar. E eu coloco aqui nessa opção aqui de Save Session. E vou clicar em salvar. Para o meu IP ficar salvo. Então, ou eu poderia clicar aqui e dar um up. Ou clicaria aqui nele aqui, ó. Selecionar uma vida aqui e dar um up. Aí, aqui, ó. Primeiro acesso. Vai pedir... Dessas informações aqui de alerta de segurança. Eu vou aceitar. E vou colocar meu usuário. Josué. E minha senha, né? Aí, ó. Aqui, eu já estou acessando a minha máquina na nuvem. Minha VPS, né? Então, se eu desse tudo, eu sou aqui, ó. Vou colocar como watch. Então, MS. O Amigo. Sou eu vou te chamar. E se eu der um name, traço a, você vai ver que ele é um buntu, né? É que tem um tipo de exemplo, assinar o nome da máquina, né? E ele é um sistema Ubuntu, né? MS. Vou botar aqui, ó. O MS no usuário Josué, ó. Por enquanto, não tem nada dessa máquina, né? Então, eu posso digitar a PT Update. E a PT Upgrade. Vou fazer a atualização dessa máquina, né? Para manter todos os pacotes atualizados, né? E se eu quiser desligar essa máquina, eu dirigo por aqui, pelo terminal. Ou dirigo por aqui, ó. Para a máquina, né? Então, não. Aqui, ó. E essa, para poder atualizar. E vai fazer a instalação. Atualização, né? Bem rápido. Atualização aqui. E se você queres criar mais máquina, você voltaria aqui, ó. Máquina virtual. Aqui já tem uma. Você clica aqui em criar outra, né? Se já tem uma máquina. Se você quisesse criar uma outra máquina, você clicaria aqui. Azure. Virtual do Azure, né? Criar uma máquina virtual do Azure. Aqui eu poderia escolher aqui o grupo, né? Que eu tinha criado aqui o grupo VPS. Grupo de recursos. Vou colocar o nome da máquina, por exemplo, 1i. Windows. E vou selecionar aqui a região. Vou deixar essa região mesmo. Na prioridade, que eu vou deixar. E foi que agora eu quero uma máquina Windows, né? Então, posso aqui, ó. Windows Pro. Serviço qualificado. Gratuito qualificado, né? Windows Pro. Versão, né? Tem a versão aqui. Ou eu poderia... Windows Pro que seria uma estação de trabalho ou servidor, né? Do servidor Windows, né? Então, vou de estação de trabalho, por exemplo. E vou deixar essa primeira aqui, ó. Selecionada. Aí eu colocaria uma conta de administradora, né? Bom, na próxima aula, eu vou demonstrar pra você como criar uma máquina. Como configurar essa máquina Windows. E a gente acessar ela remotamente, tá bom? Falando qual serviço que eu quero restartar. Vou dar um OK aqui. Estarta qualquer um. E é isso. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado de conteúdo. Gostou, se inscreva no canal e ative o sininho. E até a próxima. Tchau.